Olá meu amigo, junta-te a mim e juntos vamos conhecer a história de Mass Effect porque em Março de 2017 chega o novo capítulo da série e o jogo está brutal vem comigo e diverte-te a assistir Olha, e já agora se quiseres comprar os 3 jogos, os 3 apenas por 9€ na King Queen claro, sempre com o código de desconto de China Ora muito bem-vindos meus amigos, daqui falo ao Shinoka e este é o nosso episódio, acho que 14 ou 15 porque o último episódio eu dividi em duas partes porque estava grandíssimo nós matámos a Madrasa, ficámos a perceber quais é que eram os planos do Siren e ficámos a entender algumas coisas portanto o Siren, ele consegue controlar as pessoas através da nave que ele tem os sons dentro da nave ecoam e de alguma forma, é uma cena assim um bocadinho estranha mas consegue fazer com que os desejos dele sejam a vontade de todas as pessoas que estão na sua nave e é dessa forma que ele consegue controlar muito provavelmente aquilo, agora pensei nisso aquilo é capaz de ser tecnologia protein, ok? que consegue convencer as pessoas de fazerem tudo aquilo que ele quer a mãe da Liara era a doutora Madrasa de Sony não sei, a que a gente matou andámos 3 anos a tentar encontrá-la ela estava sobre o efeito e acabou sendo morta por nós não havia escolha depois libertámos os Rachi, acho que é assim o nome da espécie os Rachi são uma espécie alien que viveu durante muitos anos mas aquilo por ficar extinta, nós não sabemos bem as razões delas terem sido extintas mas subjou um ovo e esse ovo era um ovo de uma possível rainha ou seja, ele ficou digamos que é uma espécie de seguro para que pudesse florescer numa outra época, numa nova era para que a raça pudesse voltar a existir porque aparentemente a rainha não precisa de mais ninguém para ela própria se autoprocriar e criar mais bichinhos depois nós soltámos a rainha, não é? porque é a única forma de garantir a continuidade da espécie e ela disse, pelo que eu percebi, para eu eliminar todos os outros aliens Rachi porque eles ficaram sob o efeito portanto aqui das pessoas que criaram nas falta o problema dos Rachi nos laboratórios de segurança portanto a nossa missão ainda não está aqui terminada porque nós demos a nossa palavra de que iríamos matar todas as forças dos Rachi porque como eu vos disse a Liara disse uma coisa muito interessante que é imagina o que é que é uma pessoa ficar fechada 16 anos dentro de um cofre ela fica completamente de um cofre, de um armário, enfim ela fica sem saber o que fazer, fica doida, fica louca e foi isso que eles fizeram com os Rachi, ok? deixaram-nos completamente doidos e eles atacam as pessoas mas eles na verdade, é tudo boa gente penso eu bom, temos de ir então para os laboratórios eu não sei que laboratórios são esses eu espero estar no caminho correto, não sei será que é para aqui? ela diz aqui laboratórios de segurança, não é? ocupe-se os laboratórios de segurança para os laboratórios de segurança então é, não não há muita dúvida vamos então acabar com os os Rachi que lá estão e vamos para Normandy a gente fez uma limpeza aqui nisto matámos toda a gente ainda temos de dar conta dos guardas, ou não? quem é este senhor aqui? você está aqui para segurar a situação? sim como está se mantendo? você devem ouvir-me se não nos contêm o nosso erro eles derram bombas das estações de batalha você entende? e outra coisa a ideia do Saran era trazer estes Rachi para para serem treinados aqui e depois serem usados como combatentes na guerra dele sim, a gente já sabe isso isso foi o Ragnar dentro eles encontram muitos ovos em suspensão criogênica ah, portanto eles encontraram muitos ovos em suspensão criogênica que é aquela cena de conjuvamento que os deixa e eles incubaram, não é? eles trouxeram-lhe aqui para se despertá-lo? o Binary Hill explica para clonar o Ragnar deve-lhe produzir criar uma arma mas quando eles chegam aqui eles encontram que este egg não é comum Ragnar ela é uma reina depois que ela lê o egg eles o levam para uma estação de rift eles pensam que sem ela eles possam levantar os bebês para ser obedientes ah, que engraçado estamos a ter a portanto a explicação depois daquilo que aconteceu eles não podem estar longe da mãe ficam doidos obviamente eles estavam errados isso foi exatamente a coisa errada a fazer eu estou pensando que sem uma reina Ragnar não se desenvolve propriamente sua mente está formando os seus esses Ragnar estão incontroláveis então tudo o que precisamos fazer é trazer ela aqui não estou desculpa mas isso não vai funcionar esses Ragnar estão além de salvar é uma coisa triste mas eles devem ser euthanizados eu estou pensando que a caixa de neutro deve ser fechada o que é que é uma purga de neutrones isso é uma bomba não estou familiar com o sistema de purga ele cria uma burst de radiação de neutro ele cria tudo dentro da estação as coisas além causam dano genéticos de um nível de graça uma vez que a purga está armada nós temos que lutar nos derrubar dê-nos um minuto para apagar e rearmar claro, claro eu perco aqui eu não estou tão bom para procurar agora agora, certo? isto é a coisa certa para se fazer a própria rainha nos pediu para fazermos isto matarmos esta geração que é mindless não tem qualquer tipo de controle são raivosos e doidos portanto a gente vai ter de matar todos os rachis daqui não há absolutamente uma outra forma conectando eu tenho acesso completo à faculdade e estou em sua disposição eu preciso de informação sobre o neutro o neutro o neutro é um sistema de segurança instalado dentro da área de tuba de isolamento no caso de perdão de perdão é usado para resolver a situação ativar o neutro eu estou desculpa mas eu não posso fazer isso sem o código de autorização código? falar qualquer coisa fala qualquer coisa ah seximper ter isso não é o correto por favor reporte à segurança para arresto e interrogação quem teria esses codes? diretor de operações Jaroslav Tartakovsky do ex-executive do Helix Binary ok vamos continuar se vocês viram o chebra tipo ele não sabia o código estava para ali dizer coisas estúpidas bom então é este mesmo Yuri não é? tem de lhe pedir o código eu não me sento bem como nós os controles de armamento estão perto tudo o que você faz é insertar o clave então eu vou dar a resposta ai é tu estás a brincar o gajo não me deu o código é bem feito vocês é que vocês é que criaram isto é bem feito bem eu na verdade não sei se foi bem o não sei quem é que desenvolveu este projeto mas a Madara estava aqui portanto a ordens do Sarum veio para aqui sabia que neste sitio podia fazer o hatching dos ovos portanto bom bom hum este já era boa e agora como é que a gente sabe o código ele não ele não nos disse o código ele estava a dizer o código não sei acho que a gente devolviu o código sim tu estás a brincar comigo como é que eu sei o código se o senhor morreu eu não gosto deste lugar tem muito segredos tem muito segredos você tem o cartão da sete para amar a progenotron de luz e nos controles eu tenho um cartão? online como posso te ajudar? quantos rachni estão em? estou desculpa o network sensor é demais para oferecer um ato dê-me a sua bateria o guess é além do meu design para garantir o novo estou desculpa estou desculpa mas eu não posso fazer isso sem o propósito quem teria o código? nós vamos continuar voando-lhe sair comandor bom isto só ficou mais complexo espera ai deixa a ver se a gente ah conseguiu o código pronto conseguiu o código bastava carregar no senhorazinho devia ter anotado num bloco de notas o código para não se esquecer online activate o neutro estou desculpa mas eu não posso o código de input 875-020-079 o código de ômega a execução local verificado o código de ômega a execução 120 segundos ai meu Deus do céu o código de ômega o código de ômega o código de ômega ai que são tantos a gente não vai conseguir matar isto a tempo será que a gente vai ter de fugir Atanque! Eu não sei que me quer dizer da resolver Bora, bora, bora Nossa senhora Acho que conseguimos ele, comandante Vamos embora Será que não dá para... não Tem mesmo de arranjar a saída Mas eu acho que é por aqui Estamos no caminho correto Olha, então a Aspen ficou para trás O que vale é que pronto, é assim que tu fazes um checkpoint ela volta para o pé de ti O que é o nosso próximo movimento, comandante? Vamos para o Mew Relay O Mew Relay pode ligar a docentes de sistemas Se a gente sabe exatamente de onde a Saren está indo Nós só vamos gastar o tempo O Comandante está certo Nós não podemos fugir do medo Nós ainda precisamos aprender mais sobre Saren Quem colocou você em cargo? O Comandante desistiu quando eu não fui procurar? Olha, olha, olha lá Nós estamos todos na mesma equipe aqui, Williams Ela está apenas tentando ajudar Desculpa, Commander Vamos, vamos ver o que é que o Conselho tem para dizer, não é? Porque a gente criámos alguma tretazita Esta não foi uma missão muito limpa Mas pronto Yep Solta aí a Rainha Yep Solta aí a Rainha Eles não vão Eles não vão Esta Rainha é diferente Ela entende por que a sua kinder tinha que ser eliminada a última vez em volta Eu espero que você esteja certo, Shepard Os meus filhos pagarem o preço se não Não, fica tranquila O que eu falei com a Rainha Pronto Não houve nada de mal Não houve nada de mal Pronto Coisa correu bem Suave Smooth Não é? Porque nós temos sempre de fazer o report das nossas operações Mas realmente não houve aqui nada Amigos, vamos tirar aqui o resto deste episódio Nós agora temos de ir para Feros, não é? Daquelas três missões que nós tínhamos Para calcular exatamente qual é que será o próximo move A próxima movimentação do Sauron E... Mas vamos aproveitar este resto episódio para Falar com... Não é? Criar aquela coisa do romance Que eu acho que isso É muito interessante Não é? Ha 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 Vamos começar por quem? Aqui em baixo acho que não há ninguém É só a mesma doutora, não é? Eu acho que aqui é só a mesma doutora Que... Na minha humilde opinião Eu acho que não dá para fazer Para haver romance Mas vamos ver o que é que ela tem a dizer Sim, comandor? Isso é algo que você precisa? Não, não tem nada para dizer Eu deveria ir Bom dia, comandor Tchau, um abraço Aqui tem alguém Tem a liar Vamos conversar com ela Se você estiver aqui para falar sobre a morte de Benesia Você não precisa se preocupar Ela trouxe-la em si Não se pretende que não se preocupa Ela foi a sua mãe Ela foi Mas ela não Eu prefiro lembrar Benesia como ela já era Antes ela foi corrupção Por poder do Sauron O poder do Sauron vem Que é a nave do Sauron Ok O melhor da sua mãe Viva em você A sua determinação A sua inteligência A sua força A sua força Isso é bom de você dizer Eu aprecio a sua preocupação Mas eu estou bem Benesia escolheu o seu caminho Como eu escolhi a minha Estou com você até o final Diga-me mais sobre você Talvez nós pudemos pegar onde nos deixamos Você me contou Você me contou sobre o seu interesse em Prothiãs Na verdade Eu acho que estava falando sobre o meu interesse em você E fazendo uma fã de mim No processo Como eu disse Eu não estou acostumada a lidar com pessoas Especialmente as pessoas Eu não sabia muito sobre a sua espécie Quando nos conhecemos Eu acho que é difícil Eu acho que é difícil A humanidade seriamente A sua forma Parece que sempre A sua forma É tão perigosa No passado Nós ficamos felizes Se tivéssemos 150 Isso é verdade Na primeira Eu pensava que Isso foi uma espécie de sua espécie Depois de gastar tempo com você E sua equipe Mas eu acho que Eu acho que Pode ser uma vantagem Você, humanos, são criaturas de ação Você persegue seus objetivos Com uma quase indominal de determinação Isso é um madeira Traito, mas também um que Intimidante O fato de que você sobreviveu, mostra uma força maravilhosa Você não precisou ir atrás da minha boca, eu diria o que você queria saber Eu me desculpe, comandante Depois da nossa última conversa, eu estava com medo de dizer algo estúpido novamente Eu queria saber mais sobre você Para entender o que fez você ser o homem que você é Há alguma coisa compreendente sobre você, Shepard Algum contrastou sobre mim Eu ou o transmissor Você é certeza de que você está interessado em mim? Ou é a minha visão sobre os Protheanos? Eu admito, a sua conexão com os Protheanos tinha algo a ver com a minha interesse inicial Mas ela cresceu além disso Você me intrigou, Shepard Mas eu não sei se seria apropriado para agir sobre as minhas sentimentas Eu pensava que já havia uma relação entre você e o Chief Williams Eu e eu somos apenas amigos, nada mais Meu erro então Eu não sou adepta de entender relacionamentos humanos Não, filho Mas o que sobre nós, Shepard Há uma atração mutual? Ou... Eu estou... Eu estou... Atraído por você Não, você estava certo Há algo entre nós Eu sabia E eu sabia que você sentiu também Mas isso não parece bem estranho? Por que? Por que eu sinto tão perto de você? Há coisas que não se explicam Há coisas que não se explicam Sentem-se Por favor, nós temos quase nada em comum. Isso não faz sentido. Essas coisas nunca fazem sentido. Eles só acontecem e nós nos derrubamos na chuva. Eu vou te manter mais. Caótico. Tanto perigoso. Eu vou te manter seguro. Eu não estou procurando um protetor. Isso tudo é um pouco desesperado. Eu não estou acostumada a isto. Você... Eu preciso de algum tempo. Pegue todo o tempo que precisas, Liara. Eu vou estar aqui. Obrigado, Shepard. Vamos... Vamos falar sobre algo mais agora. Eu deveria ir. Adeus, Shepard. Sempre que retornar à Normandia. À Normandia. À Normandia não. À Normandia. Eu vou aqui falar um bocadinho com as moças. Aqui, porque vocês já sabem. Já expliquei isto. Aqui dá para fazer romances. Ah, antes de ir. Você disse que você está trabalhando com o Comandante Shepard agora? Nós o vimos na notícia aqui. Ele é lindo. Depois, sis. Diga-me que você não ouviu isto. Afonso que eu fiz. Oh, me pegue agora. Uma das minhas irmãs. Essa é Sarah, a mais jovem. Surpreendente de ver-te aqui, senhor. Eu pensei que você estaria conversando com... Qual é o nome dela? Tassoni? Ela sabe que eu tive a foca liara. Como você acha disso? Scuttlebutt diz que você tem um pouco de uma coisa. Eu entendi o porquê. A crew está sem limites. Com as regras contra a fraternização. E, pelo menos, ela parece uma mulher. Você pensa? Você acha que eu estou interessado com a Liara? Porque ela é a única que eu posso contar? Então, você está interessado com ela? Claro, pode ser a política. A filha de diplomata aliena. Nós, nos homens, nos homens. Para ficar bonitas com os monstros. O que está acontecendo? Você não veio para eavesdropar um homem de família. A sua família parece ser importante para você. Sim. Nós sempre fomos próximos. A gente tem que ser um especialista. A gente tem que ser um especialista. A gente tem que ajudar a mãe a cair. Depois de ajudar a cair, a sua irmã ainda fala com você? É incrível. As coisas foram tensas entre a Sara e a mim por um tempo. Depois, nós... Ficamos. Parece uma história. Você se sente como compartilhar? Sara tem uma esposa que queria ir mais rápido do que ela. Mike. Eu não pensei que ele era um filho ruim. É apenas... Puxa. Linn me enviaria essas enviadas preocupadas. E eu falaria que ela se relaxasse. Onde você estava quando isso estava acontecendo? Eu estava em ativo. Sara está em universidade. Essa semana passada. Isso foi apenas um pouco de anos atrás. Eles estavam em Amaterasu. Na época, eu fui ensinada para Chernobyl. A mesma clústira, mas um monte de carros. Estão perto de falar regularmente. Estão perto de falar regularmente. Estão perto de voltar em uma emergência. Eu não consegui acertar o passeio rápido. O homem procura a mulher. Essa é a sua natureza. Ah, eu não queria bem ter dito isso. Não era isso que eu queria dizer. Elas vão manter os seus jeans em torno das minhas irmãs. Ela é uma irmã muito protetora. Portanto. Mike pensava que eles iriam ir para uma camada romântica no rosto. Porque ele pensava que era o tempo passado. Eles fizeram o fato. Ela levou o Mike. A primeira vez em um árvore. E deixou. Não tinha um abraço em ela. Boa coisa que a mãe e a pai nos tínhamos aprender algum tipo de coisa. Muito bom. Um namorado que queria. Estrupar a moça. Você viajou toda a casa para caminhar a sua irmã para a escola. Foi apenas um monte de anos de luz. Como uma cruz de dia. Não parece que eu ia para a Terra ou algo. No meu último dia fora. Mike estava esperando por nós. Sarah tinha falado seus amigos. Então, todo mundo na escola sabia o que ele fez. Ele não estava feliz. Eu queria que ele o saiba em meio. Mas Sarah me deu este look. Este... Deixe-me lidar. Eu preciso fazer este look alone. Ela mantinha-se tranquila. Deus te abençoe-lhe. Quando ele gritava na sua face. Ela apenas deixou-lhe ventar. Então, ele tentou-lhe cumprir. Eu sinto-lhe. Ela apenas flutuou-lhe. A próxima vez que eu sabia. Ele está na frente do lado. E há sangue em todo lugar. Isso é incrível. Sarah deve ser tão boa como você. Isso é incrível. Isso é incrível. Eu sou mais ou menos um cumprante. Eu sou mais ou menos um cumprante. Quando ele esclareceu, ela apenas... Ela não estava mais lá. E ele caiu. Ela ajudou-lhe a parar a dor e me chamou uma ambulância. Ela disse aos paramedicos que ele caiu. Antes de que eles o levam para o hospital, Mike tocou a mão de Sarah. Eu pensei que ele ia acabar na terra de novo. Mas... Ele acalou a cabeça e gritou. Eu me desculpe. Sr. Cumprante. Ela acalou-lhe. As mulheres de Williams são uma cumprante decisiva. Nós fazemos as coisas quando estamos prontos. Não antes. Não depois. A sua irmã é outra coisa. Mas você não mencionou o seu pai. Ele estava em depósito? Não há remanes, amigos. Mas ele queria que nós tivéssemos o espaço. Mas ele queria que nós tivéssemos real. Ele diria que o espaço é lindo, mas... Amiga, tu só queres é falar de assuntos familiares. Se não é nada. Eu vou beber a vida de Lilies. Todos os tempos que eu gostei muito. Eu sofri muito. Ambos com aqueles que me amam e eu só. Por sempre estivéssemos com um furo. Muito tenho visto e conhecido. Cidades de homens e maneiras. Que tédio! Mas a gente não pode dizer isto. Você vê poesia? Não. Ela está a recitar... Uma... História contemporânea. Eu não sabia que você gostava de literatura clássica. Ulysses foi o meu pai favorito. Cada vez que ele enviou, ele me gravou a ler. Ele tinha uma série de versões quando se retirou. Ele ainda gosta? Parece sem graça. Claro que espero. Eu lê-lo para o seu morro cada vez que eu vou para casa. O pai passou por alguns anos atrás. Ele provavelmente ainda está assistindo. Então, se comporta. O que você quer dizer? De onde é que vamos depois de mortos? Mortos, Skipper. Ele está com Deus agora. Isso não é um problema com você, é? É isso? É isso. É isso. Sabe aquela velha que nunca havia um ateista em um fogo? Eu já estive em muitas fogo. Sim, acho que você já está. Eu conheci algumas pessoas que estão realmente estranhas por minha fé. Porque eu trabalho em espaço, não acredito em um poder maior. Você tem o seu poder? Olá. Você tem que olhar para fora da janela? Como você pode olhar para esta galáxia e não acreditar em... Eu deveria voltar às minhas ferramentas. Eu não queria levar tanto tempo de seu tempo. Qual é a sua opinião sobre a última missão? Você quer dizer os Rachniis, não é? Como eu disse, os Rachniis são perigosos. Eles provaram isso. Eu acho que foi um erro. Ela disse que era um erro. Você realmente quer falar sobre a sua mãe. Oh filho, eu já fui lá falar. Oh meu Deus. Pessoal, acho que a gente não vai conseguir truque e truque com ela. Vai ser mesmo que a Sony. Mas olha amiga, experimenta a nova espécie. Brothers, um grande abraço para todos vocês. Obrigado por estarem a assistir até aqui. E a gente vê-se amanhã com mais um episódio. Portem-se bem e até mais.